Coloco o zambé 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 E tem cata de alcurrida O meu corpo é que tá louco, o que zambê Na louca do maloqueiro, tá louco, o que? O que peneiro é? 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 O maloqueiro, tá louco, o que? O que peneiro é? Esse meu corpo é ferrado e lenta estranha Como o tamanho de pantrinha Pois dá, não sei com o que Com o cacocha do peito poxa De zambeta tocar por uma neta Como o saco feireiro Diz o voar, porque se qualquer forasteiro Vigar, estila, projeta e deixa o povo morrer Mas é mentira, o meu corpo é de aleluia Trazendo água na cunha, voa pra gente beber Coloco o cacocha do zambê Coloco o cacocha do maloqueiro 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 Coloco de roda, coloco de palma de mão Atrás, banda, no sertão, canta, poeca, pra macho Esse meu corpo é dilatado e de ferreiro Bato pra frejeiro, um corpo beija de riacho Esse meu corpo tem pandeiro, tem maraca Tem loqueiro, tem fuzaca, tem farra, tem zuê Coloco o martelo feito o canto do ferreiro Coloco o cacocha do maloqueiro Coloco o cacocha do maloqueiro Coloco o cacocha do maloqueiro Abaixo o mundo da justiça que é do mundo E que parece um bizonho se fala, mas ninguém vê Abaixo o corpo tem barco e viciado E com o que me garimba, me lembro o tempo em comer Esse meu contelo é pra tu falar O corpo nos pede cagado do Brasil do lerê E tu me coque, lá vai com o companheiro Coloco o cacocha do maloqueiro 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 Coloco o cacocha do maloqueiro